Olha, você que tá na feira livre de era aluna, vim pra cá, vim pra Ferreira Farma, vim pra nossa mega inauguração. Ferreira Farma já de portas abertes, aí. Se você quer deixar sua pressão, vim pra cá, viu? É um documental muito barato, vim pra cá, vim pra Ferreira Farma. Ferreira Farma Ferreira Farma